Fala aí raposada, beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série do Sonic Forces E agora galera, a gente vai para o estágio 23, Metropolitan Highway Não sei se eu li corretamente, mas é isso aí Vamos lá clicar aqui, vamos embora passar esse diálogo E se você é novo no canal, vou pedir pra você se inscrever, ativar o sininho, deixar o like Também me seguir no Instagram, que tudo isso aí me ajuda demais E vamos ver como é que eu vou fazer essa fase aqui pra passar Porque eu não sou muito bom nos jogos do Sonic Se você já é inscrito, olha lá, olha lá, já começou, tá vendo? Calma aí, é que eu esqueci na verdade de usar Eu já morri, cara Eu já morri, 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 gente Calma aí, Sonic Tá doidão, velho Ah, não, cai tudo Tome, 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 tome Agora eu só saio pulando em todo mundo Agora eu pulo em todo mundo que estiver na minha frente, moleque Ah, bati uma estrela aqui, ó Pronto, peguei a estrela Eu falo estrela, gente, não sei se é estrela mesmo não, tá? Calma aí, eu tenho que passar no meio aqui Sem ser atingido E também pegar aqui a estrela vermelha, né? A Estrelinha vermelha aqui Muito bem, checkpoint E partimos na velocidade do som Tome, 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 tome Ih, saí pra fora da tela Desculpa aí Calma aí que minha orelha tá coçando Vambora, minha gente Ó o boost Tome, 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 tome Eu vou pular agora neles Porque assim eu não vou sair pra fora da tela, né? Eu acho Espero que não, pelo menos Tome Boa 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 Não pode cair Obrigado Não cair Opa 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 Eu não tinha visto isso Pra onde eu vou? Eita, nois Eu tinha que fazer um pulo Masters ali, né? Ah, ele vai pra frente, ó Ah, fui eu que foi meio apressado, né, gente? Pronto, foi Consegui passar Por que que eu peguei no espinho ali? Sai Cara, tem que ficar nessa plataforma Você pula e fica nela Porque senão dá ruim Eita, nois E o medo Olha lá Deu ruim Eu ia falar isso agora E o medo Eita, nois Tá difícil aqui Vai, Sonic Por favor, cara Pula tudo Nossa Pula no espinho, moleque Oi Vai cair Eita, nois Eita, nois Não Aqui, calma Ih, eu não sei se eu vou conseguir subir, hein? Ah, eu subi, gente Mas não peguei ali a estrelinha vermelha Sonic, calma Cara, ele é rápido demais, minha gente Isso tá me deixando triste Ele é muito rápido Eu sei que é bom ele ser rápido Mas, às vezes Me atrapalha um pouco Me atrapalha aqui o Raposinho que não sabe jogar direito os jogos do Sonic Esse aqui eu vou cair direto Calma aí Pronto Agora vamos com muita calma Calma aí Pulou, pulou Pulou, 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 pulou Sai, 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 sai Canta, nois Sai da frente Olha lá, olha lá, olha lá Aconteceu o que eu não queria Calma Novamente Tenha calma Ista, nois Eu falei pra ter calma Tá, vou ter que pular bem rapidão Pulou 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 Opa Ih Mas deu ruim, hein? Como é que eu vou fazer isso aqui? Ih, gente Como é que eu vou fazer? Calma aí Ih, não dá Não dá Esquece Esquece o meu sonho de criança De pegar ali aquele negócio, né? Esquece o sonho de criança Pula Pula, por favor Oh Não Comemorei à toa Não teve checkpoint Eu acho que não teve, né? Pelo menos Tá, nós Corre, Sonic Corre pela sua liberdade Vai, Sonic Master Blaster Passou Eita Vamos enfrentar agora o Eggman Vamos enfrentar o Eggman Na próxima fase, é claro Rank B É Foi bem ruim mesmo, né? Tudo bem Vamos ver o que a gente vai ganhar Ganhamos ali Uma Mochila Uma pochete ou mochila Alguma coisa do tipo Um chapéu de construtor Tênis Maneiríssimo Fashion aí E também Uma Jaqueta De robô E só Não, calma Ainda tem mais Capacete de cavaleiro Óculos de mergulho É... Um relógio de alguma coisa E um tênis aí Muito maneiro E também camisa Camuflada, né? Camiseta camuflada Bora, minha gente É, às vezes eu me complico Aqui nas fases, né? Eu acho que agora a gente vai Enfrentar o Eggman Não, SOS não New Space É o nome da fase Ceninha da história Bem-vindos, Sonic Feliz, que você pudesse fazer Para o seu funeral Infinite Faz isso! Take this O que é isso? Arra! Isso, meu espérito É Null Space Null Space? É um pouco de coisa Que o Phantom Ruby Coitou Um espaço O que absolutamente Nada existe Boa noite, Sonic Minha Nenegra de novo N儿os Nenegra Nenegra Sente-se Alhambra Pessoal Tchau 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 Mas nós destruímos o poder do Phantom Ruby Tchau 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 Como você sempre destrói a sua força de poder das minhas armas, eu decidi aprender dos meus erros. Eu tive uma força de força de poder criada sob a Metropolis. Vamos lá, ninguém vai pegar a gente, ninguém vai pegar a gente. Tá, nós. Vamos lá, começou, começou. Agora a gente tá controlando mesmo. Pula pro lado, pula pra cá, pula pra cá. Segura, segura, segura. Pula. Vai acabar ali. Isso, isso, isso. E não chegou. Por que você não chegou lá? Raposo, você não estava colocando pra frente. Não, porque eu achei que seria automático, né, queridão? Erro meu achar que o jogo ia me ajudar em alguma coisa, né? Eu apertei... Agora quando aperta, tá vendo? Tá, nós, cara. Pra cá, pra cá, pra cá. Obrigado, 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 obrigado. E eu coloquei pra frente, hein? Não vem com esse negócio, não. Pulamos aqui para o outro lado, não sei bem se era pra ter pulado ou não. Sai todo mundo! Foi. Eu tava tentando fazer um monte de coisa ali nada a ver. Pronto, detonamos geral. E a música tá maneiraça, hein? A música tá maneiraça. Pulam! Isso aqui tá bem surpresa, hein? Se você não pular na hora certa aqui, dá ruim. Oh! Não sei o que vai aparecer, mas eu já vou atirar em todo mundo. Toma! O triângulo! Triângulo pra quê? Ô, rapaz! Caímos aqui em algum lugar. Que loucura, minha gente. Que loucura, que loucura. Pula! 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 Loucura total! Loucura total! Loucura total! Tá nóis! Tá doido! Pula! 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 Volta! Segura! Segura aí! Segura aí! Mantém! Arminha! Arminha! Robôs! Foi! Robôs e bichos gigantes! Pegamos todo mundo! E conseguimos! Não foi tão difícil assim, não. Só foi meio confusa. Mas conseguimos, ainda bem. Rank A. Ok. Merecemos o Rank A. Ok. Vamos ver o que a gente vai ganhar. Máscara de respiração. Luvinha, sapato de elfo duende vermelho ali. Camiseta de time número 23. E... deixa eu ver se vai ter mais coisas. Não, é só isso mesmo. Não. Não. É. Não. É impossível sair do Phantom Ruby Snow Space. Talvez por mim. Mas eu tive uma ajuda de meu amigo. Algo que você não entenderia, se você não tem amigos. Hum... Isso não muda nada. Dr. Eggman ainda vai ter o último lance. Talvez ele tenha mais amigos, se ele não falasse sobre ele em terceira pessoa. Hum... Hum... Novo estágio secreto revelado aqui, que é o Reverse Block. E estágio 25, Imperial Tower. Ok. Vamo lá. Vamo lá que a gente tá próximo do fim do jogo, hein. Estamos lá beirando aqui o fim. Vambora aqui. Mas vamos lá! Toma isso! Ei, Infinite, há muito tempo, não se vê. Você gostou de me? Por que sim, eu preciso. Eu gostei de acabar com você com seus amigos. Eu confio que você está pronto para o descanso. Se você não... Oh, bem. Hum. O que? Quem tenta? Target confirmado. Extermination mode iniciante. Desenvolvido. Omega, você nos juntou? Ótimo. Não há fim com esses incidências. Eu vou cair a sua resistência para asas. E você, junto com isso. Uau, você tem que ser brincadeira. Isso é apenas um efeito especial, certo? Não, não. Enquanto estamos sob controlada do Phantom Ruby, é parte da nossa realidade. É incrível. Qual a chance temos contra isso? O sol vai cair em vocês todos. Boom. O fim. Suas vidas patéticas estão terminadas. Olha, está reagindo. Eggman disse algo sobre os prototipos do Phantom Ruby. Deixe-me ver. Uau, é isso. Ele disse que os prototipos do Phantom Ruby só reagiram com a pessoa que ativou. Isso deve ser você, amigo. Sua coragem e heroísmo são provavelmente o que o causou. Sua coragem e heroísmo são provavelmente. Se você usar isso, pode fazer essa luz desaparecer. Ah, raposinha vai salvar todo mundo. Ah lá, que bonitão. Vai todo mundo na minha frente, que eu estou brabíssimo agora sabendo que eu sou o herói. Ih, eu sou o herói agora da jornada. Tudo bem, eu acho que eu já entendi. Eu vou ter que pular na parede e pular para o outro, né? Talvez nós precisamos lutar com o fogo com o fogo. Se você puder se aproximar com o fogo... O barco que está atingindo não permitiu o efeito. Você tem que ter uma parte de uma pressão antes disso. Diga-se, rookie! Pule-se! Vambora! Não! Não caindo lá embaixo está bom. Só de não cair eu já fico... Não caiu, ó. Está vendo? Eu achei que ele tinha pegado na parede ali. Mas não deu muito certo, não. Brust! Tem que tomar cuidado onde ele vai cair, né? Rapaz, esses pulos aqui são complic... Eita! Ainda me... Ainda me jogou lá embaixo para eu ficar super feliz. Boost! Vai, usa o boost! Usa o boost! Usa o boost! Usa o boost, rapaz! Usa o boost! Boost de novo! Mais boost! Mais boost! Mais boost! Mais boost! Boosts infinitos! Uh! Ah! Quase pegamos ali, hein? Caracoles! Quase que eu mandei... Ah! Caí de novo! Eu estou caindo direto, minha gente! Eu não consigo manter esse negócio direito! Boost! 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 Vamos usar o boost infinito! Vamos usar o boost infinito! Vamos usar o boost infinito! Pegou o boost! Boost! Aí, rapaz! Sobe! Oxe! Achei que ia ter mais ainda! Não! Minha gente! Tá difícil de passar isso aqui! Não! Eu não vou usar mais o boost, não! O boost tá me atrapalhando! O boost era pra me ajudar e tá me atrapalhando, hein? É por nada, não! Tô nem aí! Vou pular em cima dessas... Não! Por que que eu ca... Eu não sei o que fazer aqui! Vai! Sobe! Sobe! Sobe, rapaz! Aí, rapaz! Passou direto! Ah! Garoto! Bom! Calma aí! Pula! Vai, rapaz! Subiu! Finalmente! 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 Eu preciso agora de um... Oh! Eu tô precisando! Não! Não! Calma! Eu tô precisando de um checkpoint pra poder não voltar mais aqui, cara! Eu não aguento mais voltar aqui atrás! Chegamos aqui numa fase que tá bem complicado pra mim, hein, minha gente! Vamos lá, pula! Rápido! Eita, nice! Calma Calma aí Calma, amigão Eu não quero mais voltar aqui não Checkpoint, finalmente Não voltarei mais lá Voltarei agora Pelo menos agora tá mais em cima, né, gente Pelo menos, né Boost não, boost não, boost não, boost não Boost agora não Boost vai dar errado Tá de pé Eita, agora ficou menor ainda As plataformas estão diminuindo De tamanho, viu Ah, nóis Essa é a fase mais difícil até o momento, hein Ou eu que não tô prestando muita atenção, não sei Uma das duas coisas Peraí, ó Peraí, ó Peraí Foi Checkpoint, né, por favor Aí, pronto, obrigado Pra descer Sobe Da frente Caraca, galera Só que tá Eita, tá vindo um raio ali atrás de mim Vai, sai daí Sai daí, raposinha Vai, rapó Tá vindo um raio ali, ó Tá, nóis, garoto Vai, 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 vai Eita, nóis Conseguimos Caraca, essa fase aqui foi a mais perigosa até o momento, hein É a mais difícil Rank C foi a primeira fase também que a gente fez o Rank C até onde eu lembro Essa aqui foi difícil, gente Essa aqui foi difícil Ganhamos ali um, olha que maneiro Um cachecol ali que fica meio rasgado pra trás Maneiro, hein Radical Uma franja bem grande Um óculos de mosquito E uma luvinha para o frio É claro E tênis também, né Tênis para o frio E regata para o calor Muito bem É galera Essa fase que foi difícil, hein É galera, essa fase que foi difícil, hein É galera, essa fase que foi difícil, hein É galera, essa fase que foi difícil, hein Porque suas vidas são agora hummeras 3, 2, 1 Jero! Buddy? O sol! Está desaparecido! O que? O que aconteceu? O que aconteceu? Impossível! Eu pensei que todos os prototipos foram destruídos! Uma pesquisa pesquisa, Doctor. É por isso que eu sempre pergunto e pergunto. Como qualquer bom cientista deveria. Esse é o ponto de avançamento, pessoal. É hora de pressar nossa vantagem e pôr Major Butt. Ok, e agora? Estágio 26. Está pedindo SOS ali? Estágio 26. Mortar Canyon. Vamos no Mortar Canyon. Simbora, meus amigos. Está faltando pouquíssimas fases para a gente chegar ao fim, hein? Se preparem. Agora estamos usando Sonic. Phantom Ruby deveria estar pior agora. Essa é a nossa única chance de derrotar o Infinite! Vambora, vambora, vambora. Ih, rapaz, não sai da sala não! Pulou no Abismo Infinito. Não sai da tela não, amigo. Não sai da tela não. Vamos, vamos. Ele está indo para o lado, que eu não estou pedindo para ele ir para o lado. Aparece o Sonic e os outros. Pegue a atenção dos inimigos e os guarde-os de dano. Tá nóis! É para o lado. Tá nóis! Peguei mais uma Estrela Vermelha ali, hein? Caraca! Puta nóis! Peguei mais uma Estrela Vermelha. Deixa cair. Pronto Tudo bem, por enquanto Vai Sonic Vai Sonic Vai Sonic Caraca, pegou quase todo mundo aqui Essa foi boa, a gente saiu quebrando tudo aqui Pegando tudo também Tá nóis Volta, 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 volta Volta, 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 cara Volta, pra que você vai pra fora do cenário? Não faz sentido isso aí, Sonic Volta, amigão Opa, mais uma aqui Olha, já pegamos três, hein Gol, tá nóis Foi mal aí, gente Ainda bem que ele parou, porque senão A gente ia se dar mal de novo Beleza, tudo bem Eita nóis, por que eu fui parado Ah, alguém deve ter atirado em mim Foi, conseguimos Conseguimos, meus amigos Conseguimos E pegamos três daquela Moedinha com a estrela vermelha, né Ranquear, tá bom, já Já fico feliz Cascolzinho vermelho Óculos maneiro Luvinha Ah, uma sandália agora dessa vez Camiseta de vaca Parece de vaca pra mim, sei lá E... Chapéu de marinheiro Luva de ciclista Tênis aqui para jogar futebol E também é uma proteção ali para o... Uma manta para o frio, né Sei lá Enfim, gente Vamos embora Vamos embora que eu tô meio doido Ok, o próximo vai ser 27 Versus Infinite Vamos embora, então Aqui é pra batalhar com o Infinite Vamos embora aqui Batalhar com o Infinite agora Infinite Vamos lá, Sonic Batalha agora, hein O que você gostaria do seu epitap de ler? Como é que... Aqui está o azul azul Por que não? Aqui está o clão de mask Poderia fazer para a pessoa que precisa de um, certo? Bora Bora, bora Preciso pegar ele Pega ele, pega ele Isso Isso, Sonic Boa, garoto Foi Acabou o boost, gente Acabou o boost Preciso de mais boost Vai, vai Pegou, pegou, pegou 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 Toma, Infinite Maniquezinho aqui Pra combater Infinite Nossa, deu ruim E não tínhamos mais Arrgolas douradas Para nos defender ali, né? Infelizmente Foi mal Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, minha gente Precisamos do boost E de argolinhas Boost Simbora Simbora pegar esse cara Mais boost Mais boost Tome, 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 tome E agora é você Agora o chefe Só mais um ataque, hein? Nem vou gastar meu boost agora Ele vai fazer algum ataque aí Na gente Vai, vai Agora vou gastar o boost Que era pra tentar passar de uma vez Ih, deu errado Pula Pula, rapaz Não Não, não Vai voltar tudo Olha lá Voltou tudo Aê, consegui passar Agora Toma 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 Agora ele vai atacar a gente Calma aí Puta Não foi dessa vez, hein Não foi dessa vez Agora eu tô esperto Agora eu tô esperto Mais um boost Tá chegando a hora de atacar Agora Agora Vai, Sonic Aí Boa E agora Nele Vai, Sonic Só um boostzinho aqui pra Voltar a velocidade Agora ele vai atacar novamente Vai fazer aquelas barreiras ali Vai ter que passar por essas barreiras Numa boa, minha gente Numa boa Pronto Agora vai soltar os lasers Vai ser os lasers Algo assim Ou não Não Último ataque Ah, conseguimos Não, último não Ainda tem Ainda não acabou Ih, acabou sim Acabou sim Agora vai ser o O boost duplo Tome Tome agora Agora você vai tomar Mexe com o Sonic Com o Raposa Pra você ver o que acontece Mexe aí Mexe aí pra tu ver Rank A ainda A gente conseguiu, hein Beleza Estágio 27 Ganhamos aí alguma coisa Para ser Algum tipo de Arma Para o personagem Louvinha com a estrela ali no meio Sabatinho amarelo E uma camiseta ali É da Amy Rose Mais coisas Não Impossível Eu não posso ser derrotado Desculpa, vencedor As coisas que não podem ser derrotadas São o coração, a alma E os bondes de amizade Três coisas que você e seu Counterbit cronias Não Espera Eu ainda posso lutar Muito bem Galera Calma aí Se eu não estou enganado Eu acho que esse Sonic Vai até o estágio 32 Então ainda temos mais Quatro estágios Que eu vou deixar Para o próximo vídeo Eu acho Que é 32 Tá Então a gente vai deixar Para o próximo vídeo Se você gostou E quer ver o final Se inscreve Ativa o sino Deixa o like Também me inscreve Também me segue lá no Instagram Um grande abraço Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau